Música Três décadas de sucesso na criação do manga larga marchador. Marcelo Batista Oliveira do Aras Maripá conquistou importantes títulos na raça. Resultado do trabalho de seleção genética que começou com antigas linhagens, como Herdade e Abaíba. Depois o criador introduziu animais das linhagens Favacho e 53. Hoje com uma tropa de 150 animais, o criador está satisfeito com o resultado que conseguiu. Marcelo Oliveira é um dos associados da ABCCMM que enviou animais para a Europa no projeto Vitrine do Marchador. Música O Aras Maripá fica bem pertinho de Jaguariúna, faz divisa com a cidade, a pouco mais de 100 quilômetros da capital São Paulo. A fazenda de 170 alqueires foi estruturada para abrigar criações de elite da raça Nelore, girleiteiro e cabras. Tudo com muita qualidade, genética de ponta. Mas o destaque aqui é o criatório da raça manga larga marchador. Importância tamanha que estimulou o Marcelo Batista de Oliveira a investir no agronegócio. O cavalo me deu a oportunidade de, a partir dele, conhecer muito melhor a questão das outras raças. O Nelore, o Gio, propriamente até a cabra. Porque você acaba com o olho muito bom na estrutura, nos aprumos, em tudo aquilo que um tempo no cavalo você acaba aprendendo. E aí, sim, foi o contrário. Quer dizer, o cavalo, para mim, foi um grande professor. Na parte alta do Aras, onde o visual é muito bonito, fica a maior parte das baias, cerca de 30, de onde se vê uma charmosa locomotiva, que corta o Aras de canto a canto. Aqui também, nessa galeria, Marcelo guarda parte da história do Maripá. Na estante, com um brilho todo especial, medalhas, troféus, conquistas. Espalhado pelas paredes, fotos das principais matrizes e raçadores. Como campeão nacional, Laio de Maripá. O Laio é o marco do Maripá na minha ótica. Ele vai ser o grande avô. Não estou usando ele mais na genética. Ele hoje representa a minha genética como um todo. Em todas as éguas, ele se faz presente. E é o nosso grande avô. As reprodutizes carregam o sangue do garanhão, que produz qualidade ao lado de outros reprodutores, como o Quinteto do Pau Dálio, Major Pitanga e Vinhático JN53, pai de uma das doadoras mais importantes do Aras, Fusarca de Maripá. A base do plantel é formada pelas linhagens Abaíba, Herdade, de animais da Bela Cruz e mais recentemente o choque genético se deu com a introdução da Favacho e 53. Marcelo se mostra muito consciente da seleção genética que realiza e está satisfeito com os resultados. Minha vocação da cavalgada, ela me trouxe muito mais conhecimento do cavalo, porque eu uso ele. Eu sou um usuário nato dele. Eu pretendo que ele me dê tudo o que eu quero em campo. Passar em atoleiro, passar dentro de rio, passar dentro de cidade, carro buzinando, gente cantando, aperto. Já passei por vários apertos desses. E eu comprovo hoje, eu bato no peito, entendeu? Pelo menos pela minha tropa, que é aquilo que eu convivo. Eu não vi cavalo nenhum mais leal do que aquilo que eu criei. Um ano todo especial para o Marcelo, que comemora agora 30 anos de criatório. Três décadas de seleção vitoriosas, focadas na produção de animais marchadores, com ótima expressão racial e principalmente com aptidão para o esporte e longas cavalgadas. O gosto pela montaria, adestramento, passeios no lombo do cavalo, despertou Marcelo para importantes iniciativas, como a cavalgada Caminho do Ouro, a cavalgada dos 500 anos e o ousado projeto Brasil 14.000. Trouxe também para a raça a cavalgada planilhada, o Enduro e a prova de ação. Eu tive uma participação muito importante de pedir que a gente fizesse a cavalgada planilhada, mas que ela tivesse a importância de ranquear os cavalos de esporte, porque a gente via que o ranking do esporte estava voltado para um ranking em pista, que de novo não fundamenta o cavalo. Eu acho que a pista é muito boa, você tem que ter, o contexto não é esse, mas o melhor do cavalo é o uso que você tem dele. Então a cavalgada planilhada vem a brilhantar principalmente esses grandes campeões que estão acontecendo aí, e é isso que é meu apelo, de chamá-los para dentro dessa cavalgada, para ele vir fazer parte disso e mostrar que ele também não é só bom de pista, ele é bom também de cavalgada. E as iniciativas não param por aí. Marcelo foi diretor da ABCC-MM por dois mandatos. É o primeiro criador a exportar sêmen de marchadores para o exterior. Atravessar as fronteiras faz parte da rotina do empresário bem-sucedido. Recentemente exportou dois garanhões para o exterior, pateque e urano de maripá, por meio do projeto Vitrine do Marchador na Europa. Na verdade, esses dois animais representam a minha existência como criador, porque são dois filhos do Oman. O Oman é filho do laio na Martinique H.O. E tem uma ponta, num desses cavalos, que é o urano, o pateque é todo inteiro maripá. E tem uma ponta que tem o sangue 53, que também fui buscar para poder fazer o meu jogo genético. Eu acho que eu estou, em termos de manga larga marchador e em termos do aras maripá, estou representando bem o que eu estou levando. Animais com ótima caracterização racial, dissociados e, sobretudo, cômodos. No maripá, os 150 marchadores representam a raça como nunca e são o exemplo de um criatório focado na seleção genética, sem modismos e com uma visão empresarial e inovadora. Essa é a raça da minha vida. Eu não sei nem como expressar em uma frase só o que eu gosto dessa raça. Eu acho que ela é tudo. Ela simboliza tudo aquilo que um criador pode ter. Ela simboliza a coragem, o manejo, a equação, a amizade. O cavalo te traz tudo isso e ele é tudo isso. Quer dizer, eu não posso ser mais feliz do que eu sou criando essa raça.